Amanó Quando eles a seguir Quando as vezes a subir Quando eles a seguir Quando eles a seguir Nó caos, o que me dizia – vai? Nó caos, o que eu falo – vai? Quando me dizia – porque nem se der– porque não faz tempo eu tiro Nó caos! Nó caos! Nó caos! Nó caos! Nó caos. Ele está legal, ele está legal, Nó caos. Eles estão legal, ele está legal. É goka Eu estou fazendo Hermes também Não estou com a paz É isto que eu não aguardo POR É listfolo Finde É listemplar É listampo É choro